Março é mês de troca inteligente na Atrativa. Você traz uma foto do seu móvel usado e ganha desconto em um novinho. E o melhor, nós buscamos seu móvel e doamos para uma ONG. Escolha o seu e aproveite. Sofá retrátil e reclinável em 12 vezes de R$ 259. Mesa com 6 cadeiras estofadas em 12 vezes de R$ 319. Colchão com box casal em 12 vezes de R$ 139. Troca inteligente Atrativa Design. Renove sua casa e é a esperança de quem mais precisa. Mesa com 6 cadeiras.